André Sabadão, aquele futebol com o pessoal do DFC, um bom futebol, né? Realmente, Alencar, uma brincadeira gostosa, uma pesada que corre bem e uma galera que a gente tem amizade já há muitos anos, então futebol especial hoje de manhã. O que vale mais do futebol, né André, é aquelas amizades que a gente faz durante o futebol e as parcerias já de longa data, esse grupo também aí que chama atenção, é um grupo também, mais de 20 anos, que permanece aí com essa amizade. Ah, com certeza, eu acho que o futebol que a gente mais leva na vida são as amizades, as parcerias, então eu acho que esse sábado aqui de manhã tem sido especial por conta disso, das amizades mesmo. E agora, parou de jogar campeonato, André? Parei, agora vou só brincar, me divertir, fiz muitas amizades, como eu falei anteriormente e agora vim brincar aqui para conservar essas amizades e construir outras, né, porque sempre está chegando uma nova geração e aí a gente tem a oportunidade de construir novas amizades. Maikinho, sabadão, aquele futebol, um bom futebol, né? Ah, sim, né, sábado de manhã, solzinho bom aí para a gente pegar um pouquinho de preparo físico também para os campeonatos e sempre bom estar aqui com a turminha aí do Kixo, da galera aí. É que nem você falou, esse futebol já é um treino já para o 35. Também, né, estamos de folga nesse final de semana, mas já aproveitamos e damos uma brincada também. Esse futebol também o que chama a atenção é as amizades que a gente faz, né, a parceria também. Aí é amizade mais de 30 anos, né, 30 anos de amizade que nós estamos nesse grupo aí, sempre a peladinha, sempre a alto nível. Então, vamos lá.